Eu te escuto, mas não vou Não, não me chame, já sei quem sou Tenho mil motivos para não te responder E seguir meu rumo, é assim que deve ser Não vou te ouvir, você não cansa de chamar E se eu ouvir, se eu não for, não pode me salvar Todo mundo que eu amo está nesse lugar Lamento, vou ser creta, mas eu vou te ignorar Já fui muito longe, eu já me decidi Só existe um caminho e eu vou seguir Minto e são Minto e são Minto e são Não sei dizer Por que você me deixa assim E enquanto me chama Eu me perco até de mim Será que lá no fundo Você queira me contar Que como eu Não achou o seu lugar Cada dia é mais difícil Meu poder me faz subir Sinto eu um pulso que me faz seguir Minto e são 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 Eu te faço um pedido Me revele o sentido Minto e são 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 Me ento e sei